Feirão de Imóveis, você já viu, mas Feirão Online é a primeira vez. Acesse mrv.com.br barra imóveis barra Pernambuco e confira. É a sua chance de conquistar um AP com lazer completo, com mensais a partir de 199 reais. E o melhor, online. É AP pelo celular, AP pelo tablet, AP pelo computador, AP até pela TV. É AP na sua mão, a qualquer hora e de qualquer lugar. Mas atenção, o Feirão Online é só até o dia 30 de setembro. Acesse mrv.com.br barra imóveis barra Pernambuco e garanta seu AP num clique. E aí